Bom dia, bom ano, ano. Nós vamos dar continuidade ao nosso tema, que é práticas de lazer. E hoje falando sobre o bumerangue. Lembrando a todos que a nossa aula, ela é gravada. O bumerangue é uma atividade de lazer, mas também é considerado um esporte. Para quem não sabe, existem federações de bumerangue, competições de bumerangue. Para a segunda aula de vocês, eu postei dois links com vídeos para vocês assistirem. Um que é uma competição de bumerangue que aconteceu em São Paulo, que já aconteceu. Eu postei legalzinha de 2009, mas tem mais se vocês quiserem pesquisar. E uma não é uma competição, são tipo assim, truques que eles vão fazendo com bumerangue. Só que você tem que ir lendo a tradução, mas é bem legal, dá para jogar. A gente vê, pelo menos eu vejo, quando a gente vai à praia, é um espaço assim mais aberto, geralmente também no horário da tarde, que tem pouca gente na praia. Você não pode usar um bumerangue num lugar que tem muita gente. A gente vai ver isso daí para frente. Tem muitas pessoas que têm e têm o bumerangue de diversas formas, diversas cores e diversos tamanhos. Na apostila, geralmente, vem para a gente fazer, mas para fazer um bumerangue de papel, usando papelão. Que dá para ser utilizado também como forma de recriação, mas a gente sabe que devido ao peso e ao tamanho, ele não vai ter essa estabilidade que tem um bumerangue oficial. O bumerangue, ele é considerado um artigo da antiguidade, para quem não sabia. É uma invenção do homem e ele é considerado a invenção, uma invenção assim, um aparato voador mais antigo, criado pela humanidade. Já pensou? E a gente olha o bumerangue e acha assim, uma coisinha normal, né? Mas ele é muito antigo mesmo. Ele era, então, criado, ele foi criado e era utilizado para caça. Alguns historiadores dizem que ele foi criado na Austrália, tanto é que lá é conhecido como o país do bumerangue. Outros historiadores vão falar que ele foi criado na Polônia. E existem ainda outros historiadores que falam que o bumerangue, ele era utilizado na época do Egito Antigo, pelo faraó. Ou seja, muito, muito, muito antigo mesmo, mas não utilizado dessa forma que a gente está vendo agora. Depois eu vou mostrar a imagem. Existem dois tipos de bumerangue. Um que ele é retornável, ou seja, que você joga e ele volta para sua mão. E um que ele não é retornável. O que não é retornável, a função dele é para ser usado, ele foi criado, para ser usado como arma de caça. Porque a intenção era que ele mantivesse o maior tempo possível no ar e que ele fosse, que quem jogasse ou lançasse ele, fosse bem preciso. Ou seja, tivesse uma mira precisa para acertar aquela caça, que poderia ser então uma ave ou até um mamífero. Eu venho falando, onde eu pesquisei, que poderia ser até um mamífero grande, acertava. E como ele não conseguia então se locomover, aqueles povos, aquelas pessoas, eles conseguiam então utilizar aquela caça. E com aquela caça eles se alimentavam, faziam roupas, dependendo do foro, usavam aí a questão dos adereços. Ou seja, o bumerangue, ele era utilizado para caça, animais de pequeno porte, para aves e também animais de grande porte. Esse bumerangue que vai e volta, esse bumerangue, ele já é considerado, vamos dizer assim, algo que é mais moderno. Por quê? Ele é utilizado para fins de diversão, fins de jogos e fins também de competição. Para fazer esse bumerangue aí, existe toda uma questão de uma técnica, de um cálculo. E os historiadores, eles falam que esse bumerangue, ele foi criado através de um erro. Eles queriam criar um bumerangue para que melhorasse a questão da caça. Então eles erraram e criaram esse daí. Para aquele contexto, daquela época, esse bumerangue aí não tinha utilidade. Ele não era usado, ele ficou então esquecido. Aí nós seguindo aí a parte da história, olha só. Dá até para lembrar da basinha, né? Da professora de artes. Olha a parte da história. Esse era... Esse era, então, o bumerangue que era utilizado aí na época dos faraós, aonde os arqueólogos acharam. Só que esse bumerangue aí, ele era... Tem um nome também chamado de Quiles. Ele tem mais de 4 mil anos e ele foi encontrado, essa imagem, na tumba de um faraó chamado Tutankamon. Esse bumerangue aí, ele é chamado de bumerangue reto. Porque a gente vê, na verdade, ele parece até assim, é um graveto, né? Ele parece um graveto. E como ele é reto, a ideia dele, como era utilizado para caça, eles lançavam e acertando aí a caça que eles queriam, eles então se contentavam e usavam, né? Não tinha essa questão da competição. Porém, com o passar dos anos, com tudo que a gente vai vendo que vai se adaptando, se modernizando, o que aconteceu? O bumerangue, ele começou a virar uma mania mundial. Então, os franceses começaram a utilizar, japoneses, ingleses, americanos e os brasileiros. Eles começaram então a fabricar os bumerangues, porém de diferentes materiais, diferentes formas, conseguindo assim melhorar cada vez mais a utilização. E através dessa utilização, também criou, passou a participar como esporte, tendo regras, com campeonatos, criando federações. E tem então o vídeo para vocês verem. No Antigo Egito, como eu falei, eles utilizavam como caça, porém, o esporte, ele vai se tornar somente praticado pela nobreza. Não eram todos que praticavam lá no Antigo Egito, somente a nobreza que participava aí. Então, essa é uma forma, vamos dizer assim, do início do bumerangue, a criação, vamos dizer assim. Atualmente, eu trouxe essas formas e mais duas nos outros slides, porque tem várias formas, vários desenhos, várias cores, eles foram adaptando. Eles são recurvados, geralmente eles são feitos de modo que tem um ângulo, dependendo da competição que eles vão, o atleta vai participar, dependendo se é uma competição esportiva, dependendo se for participar de uma prática de lazer, vai ter um bumerangue específico para a utilização da pessoa. Se for competição do atleta, se for da prática do lazer da pessoa. Geralmente tem a questão dos desenhos, tem a questão dos ângulos, que nós poderíamos trabalhar a questão da matemática e da física, juntando aí nessa questão. O lançamento do bumerangue, a trajetória, ele vai criar um círculo, aonde a pessoa vai lançar e ele vai vir como se ele fosse dar uma volta na pessoa. O bumerangue, ele pode ser fabricado de madeira ou de plástico ou um outro material que seja próprio para esse tipo de atividade. O que que vai... Por que que o bumerangue, então a gente vai pensar assim, por que que o bumerangue, ele vai voar? Olha só, uma outra forma também. Tem daquela forma e dessa forma aqui. Ele vai voar por quê? Ele vai combinar um giro central em torno dele mesmo. E nesse bumerangue aqui, a gente vai associar a hélice de, por exemplo, avião, helicóptero. Só que dessa forma aqui, ele não vai estar preso em lugar algum. A força vai ser o quê? Fazer com que as lâminas girem em torno do próprio centro. Que são, as lâminas, elas são consideradas pequenas asas. Então tem bumerangues dessa forma, que são com duas abas, que a gente fala, ou duas asas. Com três asas, ou dessa forma aqui, com quatro asas. Geralmente essa forma aqui, aliás, essa forma aqui é a mais utilizada. Se nós fôssemos fazer, nós iríamos fazer desta maneira aqui, que seria a maneira de utilizar a questão do papel. E dá para fazer de papelão, para a gente jogar. E como que deve ser, então, arremessado aqui o bumerangue? Aqui eu trouxe somente com duas abas, duas asas só. Esses dois aqui. Existem várias formas de você arremessar. São várias forças que vão atingir o bumerangue e fazer com que ele voe e ainda dê a volta, faça o percurso todo que ele tem que fazer. Então tem a força da gravidade, a força causada pelo movimento da hélice, a força do arremesso, a força da velocidade igual das asas e também a força do vento, que vai estar sendo utilizado aí na hora que você for arremessar. E quais os conselhos que a pessoa que gostaria de estar aí arremessando, participando de uma competição ou de uma prática de lazer do bumerangue, tem que saber. Primeiro é lançar sempre contra o vento. Segundo é jogar para cima e não para frente. Igual esse daqui, o segundo slide está jogando. Ele está jogando o bumerangue para cima, não é para frente. Não arremessar também com muita força. Jogar inclinando horizontalmente. E também com relação ao local. Vocês estão vendo que o local onde está sendo utilizado aqui, o bumerangue, é longe de pessoas, longe de animais, longe de árvores, de rochas, de automóveis. Por quê? Tá bom, Jamile? Por quê? Porque se não, lembra que ele foi visto como uma questão de arma para caça, ele pode acertar alguém, especialmente se ele for de madeira. O de madeira, ele é o mais pesado. O de plástico ainda, ele não é tão pesado. Tem esses que a gente compra em lojas de brinquedos, geralmente eles são de plástico, eles são mais leves. Então dá para jogar também mais tomando essas precauções aqui, tá gente? Vocês não podem, como eu falei na questão da praia, a gente vê na praia mais no finalzinho de tarde, porque não tem mais tanta gente na praia, dá para jogar. O arremesso, você pode segurar em qualquer uma das asas, você vai segurar com firmeza, com polegar o indicador e lançar o bumerangue. O trajeto, quem vai definir é como você lançou, isso que vai definir o trajeto, e tem a parte das competições. Aí na parte das competições, como já vem destacado na apostila, nós vamos para a parte da apostila. E aí vocês vão abrir a apostila na página, vou botar aqui. Página 7, para quem gosta aí de marcar. Na página 7... Abriu. Na página 7 vem falando aqui sobre a história do bumerangue que nós já falamos. Quem gosta de destacar, destaca que ele era utilizado a função como diversão, instrumento de percussão, cavar terra, golpear água nas atividades de pesca, as adaptações para caça. E outra coisa bem legal que eu venho trazendo na apostila também, duas formas de bumerangue aqui. O reto, que é esse que era utilizado para caça. E esse aqui que a gente já tem, já tem a visão dele atualmente, assim que a gente já utiliza e quem utiliza para fazer as práticas de lazer ou também para competição. Vem destacando aqui a questão dos materiais. E na própria apostila na página 8, vem destacando aqui os tipos. O legal é que, dependendo como você vai utilizar, tem as imagens. Tem os coloridos e tem aqueles bem coloridos, com imagens legais. Esse daqui seria o que nós iríamos fazer desse modelo aqui, utilizando a questão do papel. Das modalidades que vem falando sobre a questão das competições, tem as arraias, as raias marcadas aqui por metros. Até em um dos vídeos que eu passei para vocês, onde tem os truques dos bumerangues, fica uma pessoa, lá no vídeo vocês vão ver, fica uma pessoa no centro e eles estão fazendo como se fosse uma competição entre eles, deles lançarem o bumerangue e vai ganhar aquele bumerangue e vai conseguir chegar mais próximo da pessoa. Então, uns vão conseguindo, vão conseguindo até que um consegue lançar, deixando o bumerangue cair mais próximo. A brincadeira deles, mais próximo. Aqui a gente vai ver que a pessoa vai estar aqui no centro e ela tem que lançar o bumerangue, porém, o mais longe possível, que tem de 2 a 20 metros. Então, ou seja, tem essa questão de competição para competição. Os esportes, quando a gente vai utilizar a questão do bumerangue, o que eles vão contar? A questão da precisão, a questão da pegada, se é uma pegada rápida, se é uma pegada acrobática, se é uma pegada utilizando dois bumerangues ao mesmo tempo, ou se é uma forma que eu vou utilizar tudo isso aí e assim eu vou contar os pontos. Partindo aí, lá para a página... Página 13. Aí aqui vem falando as dicas aí para brincar do bumerangue. São aquelas dicas que eu falei anteriormente, né? Que não haja vento forte, posicionar o bumerangue para trás, né? Apanhar o bumerangue. O legal é você treinar e tentar lançar e apanhar o bumerangue no retorno. Para quem tem aí em casa... Na verdade, quem tem o bumerangue em casa, na verdade, não é uma prática. É um desafio, né? Porque a gente olha assim e a gente acha que é fácil, mas não é fácil. Então, vamos lá. Nós vamos fazer a número 4 e a número 5. A número 4 está assim. Qual era a função original do bumerangue? E a número 5, quais são as modalidades do bumerangue e como que elas podem ser praticadas nos momentos de lazer? Então, eu vou dar um tempinho aqui, vou pausar, dar um tempinho para vocês responderem. A questão número 4 está escrito assim. Qual era a função original do bumerangue? Ele era usado como arma de caça, para o corte de vegetais, para cavar a terra, para golpear a água durante a pesca, entre outras atividades. E agora, mais um tempinho para responder a número 5. Vamos responder aqui a número 5. Então, vamos lá. Quais são as modalidades do bumerangue e como que elas podem ser praticadas nos momentos de lazer? As modalidades são as seguintes. Precisão, pegada rápida, pegada acrobática, pegada acrobática com dois bumerangues. E como que ela pode ser praticada nos momentos de lazer? Para a prática recreativa, nos momentos de lazer, é possível adaptar as regras das modalidades, fazendo as atividades de arremesso e recuperação do bumerangue, utilizando altos diferentes e tipos de pegadas, de formas a deixar a prática mais desafiadora e divertida. Ou seja, para que ela possa ser praticada nos momentos de lazer, nós podemos adaptar as regras, porque você adaptando a regra, você deixa o esporte mais, esse tipo de esporte, mais desafiador e também mais divertido. Outra coisa que a gente pode fazer também, nos momentos de lazer, é adaptar o objeto lançado. Ou seja, adaptar o bumerangue. Porque nós podemos, nós mesmos, produzir um bumerangue, confeccionar de material reciclado. Por exemplo, você pode estar confeccionando aí um bumerangue para você utilizar. Se vocês tiverem algum bumerangue em casa, que tem pessoas que têm, e tiverem espaço, né gente, para poder fazer essa questão desse desafio aí, é uma atividade, que ela é uma atividade de lazer, e é uma atividade bem legal, e que pode ser feita. Outra atividade de lazer que nós vimos na aula passada, também que pode ser praticada, e também nós vimos que traz benefícios, é com relação à prática do lazer, do jogo da peteca. Também é algo que é uma prática de lazer, e que é bem divertido, e é bem legal. Traz ainda os benefícios aí, a prática, toda a prática esportiva que nós fazemos, traz benefícios para a saúde. Semana que vem, a gente encerra essa parte da prática de lazer, e eu já vou estar explicando uma atividade que vai para a nota para o terceiro trimestre. Tá bom? Aí a gente encerra essa parte aqui, como atividade para a nota. Então a gente encerra assim, a aula de hoje. Beijo para vocês, fiquem com Deus, e até a próxima terça-feira. Beijão, gente! Tchau, gente! Obrigado.